E aí, pessoal, Greg da GDT, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar hoje de assunto sério, que eu achava que eu não ia falar nunca na minha vida, mas infelizmente apareceu essa oportunidade infame pra mim. Seguinte, pessoal, todo mundo aí gosta de colocar SSD nas máquinas do cliente, né? Todo mundo ama usar esses famosinhos SSDs aqui da Kingston. Só que qual que é o problema? Eu vou mostrar pra vocês do porquê que eu não trabalho mais com Kingston. E também deixar claro aí pras pessoas que estão comprando SSD Kingston, seja na Shopee, seja Mercado Livre, seja AliExpress da vida, alguma coisa assim, pra vocês tomarem muito cuidado, porque esses caras aqui são os que mais estão sendo falsificados hoje em dia, e esse é o caso, tá? Vou mostrar pra vocês aí certinho, passo a passo, de como verificar se um SSD desse é realmente original ou não. Tá bom? Bora lá. E aí, pessoal, então vamos começar a baixaria aqui, tá? Esse aqui é um SSD Kingston, que tava no notebook de um cliente meu, tá? Ele trouxe pra mim, falando aí que o computador tava travando, tava dando tela azul e não sei o que lá, né? Geralmente quando acontece esse tipo de coisa, a gente já vai logo pro teste de memória RAM, tá? Muitas das vezes aí é algum pente de memória que tá com defeito, alguma coisa assim, e a gente troca, né? Só que depois de vários incentivos, testes no computador, tanto em RAM, tanto quanto CPU e tudo mais, não deu problema, tá? Pelo menos não acusou defeito na memória ou no processador. O que eu vi aqui certinho é que esse SSD aqui é o famosinho falsificado, tá? O famoso Kingston, todo mundo ama comprar Kingston. Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui o quão escancarado que tá, na verdade, o quão falsificado que é esse cara aqui, eu vou colocar ele no computador primeiro, mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui o meu adaptador. O meu adaptador de HD externo tá aqui, na verdade. Gente, peraí, a gente vai fazer aqui um teste de leitura, tá? Nesse SSD, justamente aí pra gente ver quais são as velocidades de leitura deste caba aqui. Beleza? Tá no adaptador. Bora colocar aqui agora no USB 3.0. Ok. Luzinha azul acendeu. Aqui nós temos, né, o nosso bendito SSD, que no caso aqui ele tá falando que é de 960 GB. Não vou ficar mostrando muito aqui os dados do cliente, tá? Porque são, enfim, é um HD antigo dele. Mas o bichão tá aqui, tá? Qual que é o primeiro teste que eu vou fazer nesse cara aqui? Vamos abrir o HDD Scan, que é justamente o software que eu uso aí pra testar a velocidade de leitura dos HDs, tá? Eu não uso nem mais o Crystal Disk Info, tá? Eu só uso esse cara aqui pra saber se o HD tá bom. Só pelos tempos de leitura você consegue saber se ele tá bom ou não. Vou adicionar aqui o SSD, vamos aqui em teste, vamos dar um read. Clicando aqui, ó, beleza. A princípio, você olha, a maioria dos blocos aqui estão com menos de 5 milissegundos de leitura, tá? Isso até o momento tá ótimo. Mas vocês vão ver daqui a pouco que vai dar um problema aí. Eu não lembro quando exatamente ele vai dar o problema, tá? Tanto que eu vou pausar o vídeo aqui e já volto com vocês. Ó, pessoal, tava demorando pra caramba ali, mas tinha aparecido até bad block, tá, no teste. Vou fazer o outro tipo de teste aqui, que vai ser o teste de Verify, tá? Vocês vão ver a carambolas que vai aparecer aqui, ó. Esse é um SSD extremamente lento, cara. Olha que porcaria, né? 150 milissegundos pra ler um bloco de dados aí. Comparado com o SSD da minha máquina, que é um Kingston verdadeiro, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Test, Verify. Olha o meu Kingston de 240 GB. Todos os blocos deles em menos de 5 milissegundos, tá? Então é o seguinte, só por isso aqui, tá? Além, lógico, né, do outro repórter que eu tinha feito e tinha mostrado bad block, eu já consigo saber que o SSD dele tava ruim. Mas então agora vamos ao que interessa. Ai, Gregory, como é que eu vou saber que um cara desse aqui é falso ou verdadeiro, tá? Os SSDs da Kingston, eles têm um padrão de manufatura, vamos dizer assim, né? Um padrão que eles são feitos. E tem alguns falsificadores que até fazem esses padrõezinhos aí de manufatura, mas tem outros que não, tá? Nesse caso aqui, essa falsificação é tão porca que nem o básico eles fizeram, tá? Primeiro de tudo, gente, vamos dar uma olhada aqui nos parafusos. Os parafusos dos SSDs da Kingston, eles são do tipo que a gente chama de Safety, tá? Ele é um parafusinho Torx, né? Ou, na verdade, estrela, perdão. Por que Safety? Ele tem um pino no meio deles, tá? Esses caras aqui não tem nem o pino no meio. Eles são, sim, parafusos de estrela, nesse caso, tá? Só que não tem o pino no meio. Só isso aqui a gente já olha e já descarta o SSD, tá? Segundo, SSDs da Kingston Originais têm a gravação na entrada SATA aqui da capacidade do SSD, tá? Se você tem um SSD de 120G que vai aparecer 120, 240, 480, assim por diante, tá? Neste caso aqui é um SSD de supostos 960GB, como vocês podem olhar aqui. Mas eu acho que esse SSD nem disso é, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas, enfim, como você pode ver, não tem a marcação aqui também do armazenamento, né? Da quantidade de armazenamento. O relevo dele também, o relevo que tem em cima aqui desse Kingston, ele parece mais fraco, entendeu? Ele não é tão forte quanto os originais. Parece que ele sai muito fácil também, parece que é uma tinta muito vagabundinha, sabe? Parece que é um stencil muito ruimzinho que eles usam para fazer a marcação disso aqui. A cor em si dele é correta, tá? Eu posso dizer que a cor é muito parecida com o original. Não ajuda muito também porque eu sou daltônico, tá? Mas, comparado com o que eu estou acostumado, isso aqui é bem próximo do original mesmo. Agora, vamos aí falar em questão do selo aqui da garantia. Gente, esse selo da garantia, ele é tão porco, tão porquinho. Você consegue tirar ele sem nem você violar o selo, olha só. O lácteo da garantia, né? Olha só, não sei se você consegue ver aí, mas o parafuso, ele já veio espanado de fábrica. Olha isso, cara. Deus amado, cara, que porcaria. Então, vamos ver o que tem dentro desse mal bendito, né? SSD. Não era para eu estar conseguindo abrir com essa chave estrela simples, né? Porque deveria ser uma chave do padrão de segurança, né? Safety. E eu vou mostrar aqui para vocês, já que eu já estou acostumado, exatamente do porquê esses caras são falsificados. É um negócio, assim, extremamente esdrúxulo. Você consegue até dar risada, tá? Vamos tirar aqui a capinha. Olha só. Olha o tamoizinho da PCB que tem aqui, tá? Essa aqui é a PCB do teu SSD de supostos 1TB ou 960GB. Galera, se eu falar para vocês que esse SSD aqui, ele é de no máximo, no máximo, 240. Não é possível que ele é de realmente 960GB, tá? A densidade desses chips aqui tem que ser muito grande para ser só dois NAND flash. E para colocar aqui é muito caro. Então, assim, a conta não bate, tá, gente? Você paga até, sei lá, 30, 40 reais mais barato, vamos supor, aí no mercado livre, na shopping da vida. Mas está aqui a qualidade que você está recebendo, tá? Sem contar que, vocês estão vendo esse chipzinho no meio aqui? Esse aqui é o controlador de ambas NAND flash, tá? Não sei se você consegue ver, mas o controlador foi raspado, cara. Não tem mais aqui a identificação do chip controlador. Eles fazem isso aqui justamente para você não descobrir qual controlador que está usando. Sem contar que, olha só, os NAND flash aqui, os dois NAND flash não tem nenhuma marcação, tá? A única coisa que está escrito nela aqui, ó, é esse GLB17H12. Vamos dar uma olhada aqui o que significa isso aí no Google? Se é que tem alguma coisa no Google falando sobre? Então, vamos colocar aqui, ó, LB17H12, vamos lá. Não tem nada no Google, literalmente nada. Olha aí, esses SSDs originais da Kingston, eles usam chips ou da Kingston em si, tá? NAND flash ou da Kingston, ou usa NAND flash da Micron. Então, enfim, são marcas com reputação no mercado, são realmente NANDs de memória. Não algo assim que não tem marcação nenhuma. Mas o negócio que eu falo para vocês aqui é o seguinte. Existem falsificações no mercado que são extremamente iguais ao original. Em questão da PCB, eu diria que não, tá? Você vai abrir o SSD, você vai ver que é tudo a mesma porcaria. Tudo esse negocinho esdrúxulo aqui, de extrema má qualidade. Mas eu já vi falsificações onde tem a marcação aqui na entrada SATA, onde o relevo é extremamente, vamos dizer assim, satisfatório. Os parafusos eram parafuso estrela com padrão de segurança. Então, assim, existem níveis e níveis de falsificação que os caras fazem na internet. Enfim, qual que é a minha dica para vocês? Comprem esses SSDs de lojas que têm reputação, pelo amor de Deus, tá? Nem que seja no mercado livre. Eu mesmo pegava os meus SSDs da Kingston no mercado livre, até que me aconteceu um negócio desse aqui. E eu tive que dar garantia para um cliente, sendo que a culpa não era nem minha. Tanto que hoje eu nem trabalho mais com Kingston, eu só trabalho com Crucial e WD Green. Que são marcas aí extremamente difíceis de serem falsificadas, tá? A galera gosta de falsificar coisa que tem nome, tá? Ou seja, Kingston. Então, assim, se você está comprando para você mesmo, né? Se você não é assistência técnica nem nada, cara, compre na Kabum, compre na Pichal. Assim, eu não estou sendo pago para falar isso, tá? Mas você vê que a loja é boa, você vê que os caras têm reputação. Não tem problema você comprar um SSD Kingston desse com eles, tá? Sem contar que, se por alguma aventura vier alguma coisa extremamente esdrúxula que nem essa, você consegue aí acionar a garantia, com certeza eles vão trocar para você. Outra coisa, você sabe que esses SSDs são pirateados, né? Falsificados pelo tempo de vida útil deles, tá? Eu perguntei para ele, ah, por quanto tempo que você instalou esse SSD? Ele falou que fazia mais ou menos uns 4 a 6 meses. Então, sim, um carinha desse aqui, gente, é para durar anos e anos, tá? O meu SSD mesmo de 240 que eu tenho na minha máquina, cara, o bicho está vivo mesmo, já vai fazer uns, nossa senhora, uns 7 anos? 6 anos, 7 anos, por aí. E está firme e forte, você viu ali no teste de leitura? O bichão está rápido para caramba ainda, tá? Se você quiser ver a vida útil do SSD, pelo menos em porcentagem, você baixa lá o CrystalDiskInfo. Mas, enfim, pessoal, fiquem atentos, tá? Fiquem longe dessas porcarias que é barata, tá? No mercado livre e shopping da vida. Tente comprar sempre o original ou tente não usar Kingston, né? Eu mesmo não uso mais Kingston nunca mais aqui na minha assistência justamente por causa disso aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito triste, né? Eu ter que fazer um vídeo desse tipo aí porque a gente já ganha pouco. Aí quando a gente ganha dinheiro e quer comprar um upgrade legal para o nosso notebook e computador, vem uma porcariada dessa aqui. Ah, sim, antes do vídeo eu tinha falado para vocês que eu tenho quase certeza que esse cara não é nem de 960 GB. Ele é provavelmente de 240, tá? Então o que acontece? A galera na China pega esses SSDs blanks, vamos dizer assim, tá? Que é uma placa genérica que eles conseguem colocar em qualquer unidade, qualquer carcaça. Eles modificam o firmware e eles podem colocar a quantidade que eles quiserem. Se ele quiser fazer esse SSD aparecer no Windows como um SSD de 10 TB, se ele quiser ele faz isso, tá? Só que o que acontece? A unidade física aqui, a gente tem 120 ou 240. No Windows mostra 10 TB. Se você colocar o arquivo que é maior do que a quantidade física que tem aqui em NAND Flash, o arquivo se corrompe na hora. Então é por isso que esses notebooks param de funcionar do nada, muitas vezes. Porque o cliente vai lá usando, vai colocando arquivo, vai colocando arquivo e quando vê, o Windows corrompe. Não inicia mais o Windows, etc. Porque colocou mais arquivo do que o cara suporta por causa de um firmware que foi totalmente modificado. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bom aí deixar informação para vocês, tá? Compartilhe isso aí com o máximo de pessoas possíveis para que esse tipo de informação chegue para elas. E valeu, pessoal. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Tchau.